Essa moto não é aquela menina que tava na mecânica, é ela mesmo, é ela mesmo, é ela mesmo, vou tomar o estrala agora, vou dar um bojo. Ó, ó, são eles. Quem que é aí, malandro? E aí, chefão? Quem é tu aí? Opa. Opa. João. Hã? Alô? Abaixa a mão, abaixa a mão. Abaixa a mão, abaixa a mão. Abaixa a mão, abaixa a mão. A gente tá conversando. Por que teu nome? Por que teu nome? João, João. João Ricardo. João Ricardo. João Ricardo, entendi. Peraí pra onde, parceiro? Passa a pressa toda? Opa. Tô só dando um rolê. Que? Hã? Tô só dando um rolê. Por quê? Tu tá meio rouco, pai? Tá meio rouco. Hum, não, não. É que eu... Por que que tu parou do nosso lado ali? Ficou dando uma fitadinha lá em cima do central? Qual que é a fita? Hum, não, não. Parei lá de vocês, não. Não parou não, né, mano? Não, não. A Ferrarizinha tua aí? A Ferrarizinha tua? Não é bem uma Ferrari, entendeu? Mas é o que dá pra comprar. Entendi, parceiro. Trabalha com o que, parceiro? Mas pode ficar tranquilo que eu não vi nada. Tá meio, mano? Trabalha com o que? Então... Trabalha com o que? Bolso e mochila. Trabalha com o que? Bolso e mochila. Bolso e mochila. Sim. Parado, mano. Tem... Me vê vinte mochilas aí pra agora, tem? Tem, tem uma mochilinha pra agora aí? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Pô, tu trabalha com mochila e não tem, mano? Arruma assim. Pra amanhã. Consegue arrumar aí? Duas, três. Estranho. Mas eu... Consigo assim, umas vinte, vinte e cinco no máximo. Eu tô com mais entrega pra fazer também. Acho que mais entrega pra fazer. Tem como pegar teu telefone aí, mano? Pra notar pra mais tarde? Tá me escutando aí, filho? Pô, tô te ouvindo, parceiro. Tem como pegar teu telefone aí, pra notar mais tarde? Então, eu não tô com o telefone. Não tá com o telefone? Não tô, eu não tô com o telefone. Eu troquei de chip recentemente. Ué? Pegou o telefone como, né? Tá bom? Não, telefone não. Isso aqui é um tablet. Pô, estranho, hein, mano? É, então. É o que tá tendo pro momento. Me fudir. Esses papos do teu aí também é todo incrível. Tu vende mochila, não tem mochila. Fala que não tem telefone, saca o telefone. Só que eu tenho entrega, entendeu? Entrega. Eu me fudi agora, eu fudi. Ah, entrega há quanto tempo mais a menos pra entregar? Então, até umas vinte, vinte e cinco. Esse eu demoro um dia. Um diazinho, tu entrega? Fechou. Mas tu não pode me passar teu número? Olha, cê pode me dar o seu número. Entendeu? Sim. Anota aí. Cinco, nove, três. Traço um, quatro, dois. Caralho, me fudi. Como é que é o número? Cinco, nove, três. Traço um, quatro, dois. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Cinco, nove, três. Traço um, quatro, dois. Um, quatro, dois, né? Um, quatro, dois? Isso, isso, isso. Um, quatro, dois. Tá. Maravilha, anotei aqui. Fechou? Fechou, fechadão. Fechou. E aí, quanto que tu consegue me entregar? Você vai querer quantas? Eu queria aí vinte e cinco. Vai querer de cada ou só de uma? Pode ser vinte e cinco de cada. Vinte e cinco de cada. Tá. Mano, gruda essa Ferrari aqui que tá... Que tá... Já passou três vezes pela gente aqui na praça. Bom. Quem que... Quem que é aquele? Vou te retornar amanhã, viu? Fechou. Ou hoje ainda, se eu conseguir. Maravilha. Fechou sem problema. Maravilha. É breve, viu? Pode ir lá, pode ir lá. Eu vou ficar por aqui, entendeu? Mano, eu dei mole no celular. Mas eu não puxei o celular porque eu sabia que era a minha atenção de louco. Eu vou atravessar a rua agora. Vou pegar aí. Três meses, lindão. Caralho, eu dei mole no celular ali que eu... Nossa senhora. Não, esse é quarenta e oito. Mano, eu dei mole. Sabe o que que eu poderia ter usado? Eu poderia ter falado... Calma, eu poderia ter falado que eu... Eu poderia... Um, dois, três. Eu poderia ter falado que eu trabalho pelo Altagram. Tá ligado? Eu poderia ter falado que eu trabalho no... Que eu faço pelo Altagram só, mano. Caralho, se eu tivesse feito isso, era perfeito, véi. Vai farmar? Óbvio que não. Eu vou comprar essa merda e vou revender, véi. Vai tomar no seu cu. Atrás do banco da praça. Ih, essa mina é dois rostos. Ela me viu com o celular. Eu não tenho celular. Ó. Calma aí. Oh. Oh.